Gente, o que é guia tensa, comportamento tenso? O que quer dizer isso? Nós, não sei você, mas nós do Manual do Cão Ideal, a gente passeia com os nossos cães todos os dias. Rafa, mas todos os dias? É, gente, às vezes falha, né? Um dia vai falhar, outro dia não vai rolar, vai, sei lá, acontecer alguma coisa. Mas quase todos os dias, vamos dizer assim, ou eu vou falar todos os dias e quando falhar a gente... Beleza, né? E a gente aprende, vocês aprendem, né? Os alunos do Manual do Cão Ideal aprendem essa questão da tensão, né? Isso é muito falado nos programas de televisão, principalmente no programa do César Milã, aquele que passa lá no... como chama? No Discovery, lá nos canais gringos, né? E o César Milã, ele fala que você tem que estar em estado calmo, em estado... sei lá, o César Milã inventa umas coisas que não existem. Mas em relação a esse tipo de situação de guia tensa, faz muito sentido, tá? Quando você tenciona a guia, o que que é? O que que é em tenciona a guia, né? Tenciona a guia. Quando você tenciona a guia, o que acaba acontecendo? O seu cachorro percebe que pode ser... pode vir a acontecer algo. Então ele tende, naturalmente, a ter uma mudança comportamental. Nossa, pô, você tá fazendo um passeio aqui, igual eu tô fazendo. E a minha guia tá bem de boa mesmo, ó. Puts, não dá pra mostrar pra galera, mas... Tá bem de boa. A guia tá bem abaulada. E nesse momento de guia abaulada, a escolha vem tranquilinha, tá do meu lado. Se eu tensionar a guia, o que que é tensionar? Deixar ela mais presa, né? Que é o que geralmente as pessoas fazem, né? Quando vê um outro cachorro na rua, ao invés de esperar o comportamento do cão, ou entender como que aquele cão vai reagir, pra depois a gente buscar um comportamento reforçador, não. A pessoa já na hora enrola a guia na mão, já tensiona. E aí, é como se a gente colocasse um momento de liga, né? Então o cachorro liga aquele comportamento inadequado, e às vezes não é nem pelo cão da frente, ele nem viu aquele cão lá na frente, aquela pessoa, aquele objeto. E você que fez o seu cachorro ligar e acontecer. o que aconteceu. Ou seja, sempre que existe uma tensão, uma tensão na guia, sempre que essa guia é tensionada, você também gera, vamos chamar de uma tensão no seu cão. O que que é uma tensão nele? Um momento de atenção, tipo, ó, você precisa ficar ligeiro, você precisa ficar ligado, porque algo vai acontecer. Gente, Rafa, como é que eu resolvo isso? O meu cachorro, ele sai, ele vai pra cima, e ele vai que nem um doido, e ele... E ele vai com tudo, e... O que que eu faço? Gente, se você primeiro, né, inicialmente, não ensinar o seu cão como ele deve passear, você não é liberando total que você vai conseguir, você vai ter êxito. Então, inicialmente, você precisa ensinar o seu cachorro a passear. Tchau! Tchau!